Então vamos tratar agora do ensino do latim na Idade Antiga. Como que antigamente, nesse período aí, antes da Idade Média, como que as pessoas aprendiam o latim? Normalmente essas pessoas que estudavam a língua latina eram estrangeiros, que não eram romanos. No caso aqui, pessoas que eram ou eram basicamente dominadas pelo Império Romano, ou que eram pessoas que queriam ter uma relação diplomática, uma relação com o Império Romano. Afinal, o Império Romano foi ampliando o seu poder a partir da região da Itália, pelo resto da Europa, e até mesmo na Ásia, no norte da África. Então existia vários povos que não falavam latim, mas existia então essa tendência a querer aprender, justamente pelo fato de ser a língua do Império. E especialmente os gregos eram pessoas que estudavam muito, queriam aprender do grego para o latim. Então por isso a maior parte das fontes, dos manuscritos, dos textos, estão relacionadas do grego para o latim. Na época do Império Romano, especialmente até o século III, a língua franca, a língua mais falada de forma universal, como é o inglês atualmente, que é falada na língua do comércio, a língua mais diplomática, era o grego. O grego era mais falado nesse sentido aí entre os vários povos, justamente pelo fato de ter ocorrido aquela dominação de Alexandre do Grande ainda na Idade Antiga. Então o fato do grego ser a língua franca, pode-se dizer assim, deixava o latim um pouco à margem. Até que conforme o Império foi ascendendo, as pessoas foram desejando falar o latim e aprender o latim justamente para se comunicar com aqueles dominadores, especialmente aqueles subalternos ao imperador. Então por isso há essa tendência a verificarmos material da Grécia ou do grego para o latim ou do latim para o grego. Existia também, evidentemente, a tendência das pessoas que eram latinas, que falavam latim, desejando também aprender o grego. Então eles utilizavam os mesmos métodos. A principal pesquisadora sobre os métodos, sobre a didática de aprendizagem do latim, especificamente na Idade Antiga, é Eleanor Dickey, ela que é uma classicista, linguista e acadêmica americana. Ela é especializada em história das línguas latina e grega. Desde 2013 ela é professora de clássicos na University of Reading, na Inglaterra. E ela tem uma série de livros em que ela analisa os manuscritos, as obras que eram utilizadas, especialmente os livros didáticos do período antigo, sobre como aprender o latim. Ela também escreveu um livro específico sobre isso, que é o Learn Latin, The Ancient Way, ou seja, onde ela apresenta os textbooks, os livros didáticos, para se aprender o latim na época antiga. Então é um livro muito interessante. Ela apresenta os vários manuscritos, vai comentando cada um deles. Então é muito interessante o trabalho da Eleanor Dickey. Ela, inclusive, tem um projeto muito bom, que é o The Reading Ancient School Room. Ou seja, ela é uma forma de reconstrução, historicamente precisa, de uma antiga sala de aula que proporciona às crianças modernas uma experiência imersiva da antiguidade, desempenhando o papel de crianças antigas, vestindo suas roupas e usando seu equipamento de escrita. Foi desenvolvida em 2014 por Eleanor Dickey no University of Reading. Então, essa professora Eleanor Dickey, além de ser uma profunda estudiosa do assunto da pedagogia, das formas de se aprender idiomas na antiguidade, ela fez experimentos reais com crianças para saber a repercussão que dava, se era prático, quais são os resultados. Então, desde 2014, ela faz esse projeto, de forma de ano em ano, ela apresenta esse projeto, ensinando às crianças como aprender determinados idiomas conforme os métodos antigos. Então, além de ver na teoria, ela vê na prática como eram utilizados esses vários métodos, especialmente entre os romanos e os gregos antigos. E no seu livro, em que ela trata sobre essas obras didáticas, ela fala sobre como era o método de se aprender o idioma antigo, naquela época era o idioma corrente falado, latim ou então grego. E ela explica que a maioria dos aprendizes de latim começava aprendendo o alfabeto, com o qual parecem ter tido considerável dificuldade. Eles, então, liam textos de fácil leitura projetados para iniciantes, nos quais o latim era dividido em colunas estreitas de uma a três palavras de largura e acompanhados por uma tradução grega que correspondia linha por linha. Essa tradução capacitou o aluno antigo para entender o que as palavras individuais significavam, como em nossas traduções interlineares. E o que a frase como um todo significava, como em nossas traduções de páginas opostas. É claro que, uma vez que tal tradução foi fornecida, os alunos não podiam ser solicitados a se envolver com o latim traduzindo. Em vez disso, memorizavam o latim usando a tradução para ter certeza de que entenderam. Então, veja que fazia-se listas de um idioma e de outro. Então, o idioma que eu quero aprender está de um lado e o idioma que eu sei está de um lado. E as pessoas estudavam isso. Uma vez que aprendia, memorizavam, não mais recorria a esses textos. Esse procedimento não é diferente do que às vezes é usado no ensino de línguas moderno hoje, em que os alunos memorizam diálogos sobre a quantividade da qual provavelmente participarão assim que começarem a usar a língua. Assim, um estudante moderno aprendendo francês poderia memorizar um diálogo em que um personagem vai a um café em Paris e pede um sanduíche. E o antigo estudante aprendendo latim, ele memorizaria algo em que um personagem vai aos banhos em Roma e pede alguém para cuidar de suas roupas enquanto ele nada. Muitos textos bilingües foram escritos especificamente para o idioma dos aprendizes. Esses são conhecidos como colóquios, porque muito do seu conteúdo, embora não todo, está na forma de diálogo. Então, veja que os antigos aprendiam diálogos simples, diálogos do cotidiano. Então, era algo bem parecido com um pouco do sistema de aprender o idioma atualmente, as palavras mais comuns, bom dia, olá, como você está, etc. Os alunos de latim também aprendiam paradigmas gramaticais e liam explicações de sintaxe. O mundo antigo tinha uma convenção de que as obras gramaticais eram compostas na língua em discussão. Portanto, as gramáticas do grego foram escritas em grego e as gramáticas do latim no latim, independentemente de quem era o público-alvo. Alguns textos gramaticais latinos, como o de Carisius, eram claramente voltados para alunos com pouco conhecimento de latim, e ainda assim era necessário o conhecimento considerável de latim para lê-los, exatamente como Carisius esperava que seu trabalho fosse usado. É um ponto debatido, mas acho provável que os professores tenham fornecido uma tradução oral em grego para seus alunos, que provavelmente também mencionavam o latim original de Carisius. Um gramático, que é o Dociteu, parece ter ficado exasperado com o fracasso inevitável dos alunos em entender as gramáticas latinas, pois ele forneceu parte do seu trabalho com uma tradução em grego no mesmo formato dos colóquios. Ou seja, o aluno aprendia de forma oral as palavras, ele aprendia com o professor, mas também era dada a lição de regras gramaticais. Mas veja que há uma certa dificuldade, até mesmo na antiguidade, entre os gregos, de aprender o alfabeto, de aprender a gramática latina. Depois que os alunos aprendiam latim o suficiente para ler os textos sem tradução, eram apresentados a textos monolínguos, em latim e um dicionário. Às vezes também tinham um comentário ou uma lista de palavras escorridas na ordem do texto. Os alunos preparavam seus textos escrevendo traduções das palavras difíceis, nas margens ou sobre as palavras em questão, adicionando divisores de palavras e ou pontuação, adicionando macrons e as vogais longas, particularmente o E e o O. Então a adição de macrons mostra que se esperava que os alunos lessem o latim em voz alta com a pronúncia correta, e a presença de gloses nas palavras duras indica que se esperava que eles traduzissem e ou parafraseassem. A literatura lida nesse nível inclui Bellum, Catilina de Salúcio, Andria de Terêncio e Medea de Sêneca, bem como obras de Cícero, Virgílio e Juvenal. Então veja que primeiro a criança aprendia palavras, ela entendia os rudimentos, conversação, coisas simples, textos simples, palavras simples de conversa. Depois ela era introduzida à gramática, aos textos gramaticais, às regras, e depois ela lidava com textos para fazer traduções, e sempre do modo oral, porque naquela época a leitura era sempre feita em voz alta, praticamente não existia leitura em voz silenciosa como nós temos antigamente. Na antiguidade era o padrão ler os textos em voz alta, a oralidade era muito importante naquela época. Então veja que há essa questão toda da necessidade do professor ensinar a pronunciar, ensinar a falar e depois ter contato com esses textos. Houve também um grupo de antigos alunos de latim que não começavam com o alfabeto e, portanto, aprendiam latim na transliteração. Obviamente essas pessoas buscavam apenas a proficiência oral e não sentiam necessidade de ler e escrever em latim, mas mesmo assim as habilidades que almejavam não eram desprezíveis. Uma quantidade considerável de material transliterado sobreviveu e inclui não apenas glossários, mas também colóquios e paradigmas gramaticais. O uso de materiais transliterados parece ter diminuído com o tempo, pois eles constituem a maioria dos papiros de aprendizagem do latim nos primeiros séculos do Império, mas são superados em número por outros materiais do século III e se tornam raros a partir do século IV. Então veja que se utilizavam também textos de colóquios para quem queria só apenas aprender a falar, sem um maior aprofundamento. Existiam então duas formas, a pessoa que quer só falar e ver os textos, a pessoa que queria aprender a falar primeiramente oralmente e depois se aprofundar na gramática e nos textos. Os dois métodos contemplados na antiguidade, muito embora, é importante dizer, que prevalecia sempre a oralidade. Primeiro aprender a falar, em ambos os casos, colóquios, palavras simples, depois se aprofundar na conversação, nesse caso, ou se aprofundar nas regras gramaticais para apresentar as traduções. Então temos aqui um exemplo de um colóquio, Celtis, que é um manuscrito antigo, que apresenta como eram esses colóquios que eram os textos utilizados pelos antigos. Então em uma coluna a língua que você quer aprender e na outra coluna a sua língua. Então temos aí a tradução, fiz uma tradução mais ou menos, é só para poder entender mesmo como era. Então temos aí em latim de um lado e em português do outro. A conversação de uso cotidiano deve ser dada a todos os meninos e meninas, pois são necessários aos menores e maiores por causa do antigo costume e aprendizagem. Então deixe-me começar a escrever desde o começo do dia até a noite. Isso aqui é o início do colóquio desse manuscrito antigo, em que o autor fala que é costume antigo apresentar, iniciar alguém em uma língua diferente através da conversação. Era o antigo costume. Então você vai aprender saudações, bom dia, coisas do cotidiano. E ele diz aí que vai escrever desde o começo do dia até a noite, porque ele vai narrando as etapas. Ele narra como uma criança acorda, como ela vai para a escola, o que ela faz de brincadeira, as coisas até chegar à noite antes de dormir e depois de dormir. Então veja que ele trata do cotidiano nesse texto, nesse colóquio. Então a própria criança lidava com palavras que demonstravam ações que ela tinha ao longo do dia. E com isso ela ia aprendendo aos poucos essas palavras com esses colóquios. É importante dizer também que dentro dessa importância da oralidade, os textos também eram voltados para isso. Temos aqui, por exemplo, uma gramática do Hélio Donato. O Hélio Donato foi professor do São Jerônimo, que foi o tradutor, o compilador da Vulgata Latina. E o Hélio Donato escreveu nessa forma, em forma de diálogo, em forma de pergunta e resposta, a gramática menor. Ele tem a gramática maior, que é comentários, que é mais relacionada, mais analítica. E aqui temos uma gramática em forma de conversação. Então nós temos aí, por exemplo, partes, orationes, quatsunt, octo. Quantas são as partes? Quais são as partes da oração? São oito. E aí quais são elas? Nome, pronome, verbo, adverbio, participio, etc. Então ele fazia em forma de pergunta e os alunos iriam respondendo. É sempre utilizando a oralidade e também o texto como forma de comparação, como forma de referência. Esse texto foi, inclusive, um dos mais utilizados durante a Antiguidade e a Idade Média. O texto do Hélio Donato, do Prisciano, foram as gramáticas mais utilizadas na Idade Média, justamente pelo fato que Hélio Donato era mestre de São Jerônimo. São Jerônimo traduziu e compilou, na verdade, a Vulgata, que era tão utilizada pela Igreja. Então, por isso, tanta importância para o Hélio Donato e para a forma de aprender o latim com o mestre do São Jerônimo. É interessante dizer que esses métodos podem parecer interessantes. Uma criança vai aprender de uma forma descontraída, de uma forma divertida, com colóquios. Mas o próprio Santo Agostinho, em seu livro, As Confissões, ele mostra que em muitas formas de se aprender, existiam métodos que eram duros, que eram tesados. Ele coloca que sofria castigos, etc. Então, ele diz que existem dois métodos. Aquele que era mais rigoroso, que existia castigo até físico, e outro que era mais simples, que era mais dinâmico, mas com base em brincadeiras. E ele aprendeu o latim com base no texto, com base na conversação diária, mais tranquila, e também aprendeu o grego. Porém, com o grego, ele aprendeu de uma forma mais enéstica, onde os professores acabavam aplicando determinados castigos. Então, por isso, ele coloca, Outrora, quando o menino, nem mesmo no latim eu conhecia alguma coisa. No entanto, eu aprendi com um pouco de atenção, sem temores nem castigos, em meio aos carinhos, sorrisos e brincadeiras de minhas amas. Aprendi, sim, a pressão dos castigos e ameaças, impedido pela necessidade que sentia no coração de exprimir meus forçamentos, o que não teria sido possível sem aprender algumas palavras provindas daqueles que falavam e não dos que ensinavam. Nos ouvidos deles, eu depositava meus próprios sentimentos. Por isso, conclui com bastante clareza que, para aprender, é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. A este, no entanto, cabe a tarefa de refrear aquela. Segundo as tuas leis. Ó Deus, tuas leis, que sabem desde a palmatória dos mestres até as torturas dos másteres, temperar com tristezas salutárias que nos trazem de volta para ti. Longe dos prazeres perniciosos que de ti nos afastam. Então, veja que ele fala que deveria existir um equilíbrio na didática. Não poderia ser algo muito severo, porque isso tenderia a afastar a pessoa de aprender a língua determinada. Então, bem interessante, né? Então, desde esse período da antiguidade, existiam essas duas formas de se tratar aos alunos, de uma forma com castigo, se ele errasse, ele tomava uma palmatória, né? E se ele acertasse, nada seria feito. E existe um método que ele aprendeu no latim, que era um método um pouco mais brando, com brincadeiras, com sorrisos, com textos que ele lia de forma descontraída. E como que se deu, então, o ensino do latim na Idade Média? Aqui, o período da Idade Média se iniciou depois da queda do Império Romano, os bárbaros invadiram toda a Europa e o Império ruiu. A única instituição que sobreviveu, ainda com vários pesares, mas sobreviveu, foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica continuou preservando o estudo do latim. Então, por isso que nós verificamos que as primeiras escolas, os primeiros ensinos do latim na Idade Média, eram de padres, de membros da Igreja Católica. Os povos bárbaros, normalmente, não eram instruídos, não se utilizavam da escrita. Então, a Igreja preservou a escrita e também preservou o latim, desde a antiguidade, passando para a Idade Média. O latim deixou de ser uma língua vernácula, em algum momento, entre 600 e 800 d.C. Gradualmente, quase imperceptivelmente, se tornou, em várias regiões, os primeiros dialetos do espanhol, português, francês, romano e italiano. Mas nenhuma literatura importante tinha sido escrita nesses dialetos. Na verdade, até cerca de 1100, praticamente nenhum escrito importante foi feito na Europa Ocidental, exceto em latim, visto que a maioria dos livros nos quais a herança cultural do passado foi depositada era escrita em latim. O latim, por muito tempo, continuou a ser a língua da liturgia, das relações diplomáticas, do aprendizado e da educação. Então, a língua foi se transformando, o latim, que era a língua mais comum do Império, foi se transformando e formou as línguas que nós conhecemos hoje, o nosso português, espanhol, francês. Enquanto que a Igreja preservava o latim como a língua litúrgica, a língua das relações, a língua da ciência, da educação. Durante a Idade Média, os alunos começavam o estudo do latim com a idade de 5 a 7 anos. O método utilizado era um método puramente direto. Materiais muito fáceis eram usados para a leitura, principalmente diálogos, tal como na Idade Antiga. Obras como as de César e Cícero, mesmo quando passaram a ser usadas comumente, não eram tentadas até que o aluno tivesse passado de 3 a 5 anos em materiais mais fáceis. O resultado era que, quando finalmente começava a estudar essas obras, estava em uma boa posição para obter uma apreciação real delas. Pois já havia aprendido a ler, escrever e falar latim com fluência. Então, da mesma forma que na atividade, o pessoal da Idade Média continuou utilizando o mesmo sistema. Dar textos fáceis, conversar em latim, ir apresentando até que depois que já tivesse formado o vocabulário e entendido a língua, passar com a leitura dos textos. Então, veja que é bem interessante a forma como eles abordavam. Temos aqui ainda, Se carecemos de um registro autêntico integral do método empregado na instrução em latim, ainda é possível, em certa medida, reconstruir a vida escolar nesse período. Com base em várias fontes, estabeleceu-se que o menino medieval já soubesse pronunciar e escrever palavras latinas, bem como dizer as orações em latim quando iniciava o estudo da gramática. Três anos de canto, de recitação dos salmos, tinham já fortalecido a sua memória e lhe ensinado as quantidades latinas, ainda que, àquela altura, ele não soubesse o significado das palavras. Então, era dado para o aluno, para a criança, o Pai Nosso, Ave Maria, os salmos, ele ia aprendendo essas palavras, então ele já aprendia um pouco da pronúncia, ele já tinha uma certa noção do significado, mas não tão completo. Então, caberia depois ao professor, que era o chamado Gramáticos, que uma vez, verificando que aquela criança já sabia falar na hora da idade, já tinha o vocabulário, o Gramáticos, ele dava início ao trabalho de apresentar ao menino a gramática latina. Seu ponto de partida, então, claro, eram as partes do discurso, era preciso um texto básico em que as regras elementares viessem ilustradas com palavras simples. Então, sempre iniciando do mais simples para o mais complexo. As gramáticas mais comuns nesse período da Idade Média eram as gramáticas minores de Helio Donato e as gramáticas maiores também dele, ele que foi professor de São Jerôme e também de Rufino, e também há institutos de arte gramática de Priscianos, que foi escrita ali no século VI. Então, veja que essas duas gramáticas foram muito estudadas, foram a principal bibliografia da Idade Média para se estudar a gramática. O professor e o aluno medieval, como é que se dava essa relação? Do ensino do professor com o aluno medieval. Dia após dia, o professor lia em voz alta uma determinada sessão a qual explicava cuidadosamente, traduzindo para o vernáculo as palavras mais difíceis. Os meninos, nas suas tábuas de cera, copiavam frases simples e ilustrativas e na aula seguinte, tendo recitado a lição anterior, tinham de avançar do mesmo modo sobre outra porção do texto. O processo continuava somente variando por frequentes revisões, até que os alunos tivessem memorizado um certo número de regras e aprendido o significado de várias palavras do uso diário. Entretanto, ao perceber que os meninos aprendiam depressas palavras novas, o professor, nas suas explicações, passava gradualmente do vernáculo para o latim. Afim de facilitar a aquização de palavras cotidianas, ele introduzia oportunamente algum colóquio, uma espécie de manual de conversação. Então, da mesma forma da Idade Antiga, o professor, inicialmente, ele ensinava os rudimentos, o aluno aprendia frases, palavras, ele aprendia a conversar, depois o professor introduzia frases, também palavras, e ia apresentando um pouco da tradução, e conforme ele fosse aprendendo, ele iria só falando em latim, e ir desenvolvendo isso. Eram utilizados os colóquios, que eram também utilizados na Idade Antiga, que já mostrei que são esses textos em colunas, de um lado, a versão da língua que você quer aprender, do outro lado da sua língua, e ia treinando isso na oralidade. Então, o texto estava sempre relacionado com a oralidade. E usava, então, o método direto, como está aqui no texto. Nas escolas, o latim abrangia quase todo o currículo dos meninos, desde os 5 ou 7 anos, até o início dos estudos superiores, aos 12, 14 ou 16. Então, quase todo o tempo, eles aprendiam a falar o latim e a estudar a gramática. Então, veja que há essa íntima relação da fala e da gramática. Como vimos, era ensinado principalmente por meio do método direto, no qual o professor faz do latim o meio e também o fim de sua instrução. Ele treina o aluno instintivamente para captar o significado diretamente das palavras latinas, em vez de traduzi-las em palavras e seu vernáculo e então captar o significado delas. Além disso, os alunos aprendiam latim para utilizá-lo como ferramenta indispensável nos estudos superiores e ao longo da vida. Assim, os alunos estudavam latim principalmente como meio de comunicação, ou seja, como meio de adquirir e expressar ideias importantes. Eles estudavam para aprender como uma arte, a triplice arte de falar, ler e escrever com fluência. Pelo domínio da arte, eles adquiriam automaticamente como um subproduto considerável treinamento mental com transferência de treinamento para outros campos e muito conhecimento cultural. Então, veja que era a fala, utilizava-se muito o latim para se aprender. Método direto é o método em que o professor vai falando e o aluno vai aprendendo e depois, com o passar do tempo, depois da fala, como eu já mencionei, ele utilizava os textos. Eles utilizavam amplamente conversação em latim e livros didáticos de latim de nível fácil, como por exemplo, diálogos ou a colóquia acerca da vida cotidiana, o Pai Nosso, Ave Maria, Salmos e Evangelhos. Então, utilizando materiais fáceis, os professores prodigalizavam aos seus pupílios a prática repetição que por si só desenvolve uma série de hábitos. E essa é a essência do aprendizado bem sucedido de um idioma. Os alunos, na verdade, experimentavam um sentimento de conquista ao expressarem seu pensamento em um novo idioma. Aprender latim era divertido em vez de um trabalho árduo. As palavras em latim evocavam diretamente as ideias, não os equivalentes no vernáculo ou nomenclatura gramatical, que eram utilizadas de maneira penosa para captar ideias. Ao dominar a tripla habilidade de ler, escrever e falar em latim, os alunos automaticamente adquiriam bastante treinamento da mente e conhecimento cultural. Mas ninguém pensava em estabelecer a disciplina da mente ou o conhecimento cultural como a meta do ensino de latim. Essa meta era o domínio da habilidade de usar o latim com facilidade. Então, qual a meta do estudante que queria aprender o latim na Idade Média? Era desenvolver a facilidade de falar naquela língua, usar a língua. Essa coisa de aprender, ter o conhecimento cultural, isso era o segundo plano. O plano inicial era aprender a falar, era dialogar. Por isso eles utilizavam o colóquio, justamente porque essas crianças, esses jovens, com o passar do tempo, iriam se tornar padres ou estudiosos do latim ou iriam ir para a universidade. Na universidade só se falava em latim, como nós veremos logo adiante. Então, nós temos aqui, por exemplo, um texto aqui do Alcuínos. Alcuínos foi mestre contratado por Carlos Magno para reguer a Europa e se tratando de educação, justamente na época carolíngena. O imperador Carlos Magno contratou Alcuíno e ele era também um tutor, um professor do filho de Carlos Magno. E aqui temos do manuscrito dele, que ele utilizava da disputatio, onde ele tinha uma série de charadas e o seu pupilo ele tentava adivinhar dentro de uma conversação em latim. Então, ele sempre conversava em latim e se utilizava esses disputatios aí para que pudesse ir treinando e falando. Então, é coisa simples. Por exemplo, é... Justamente, o que é uma letra? É a primeira pergunta. O que é uma letra? Custos, história. É o que preserva a história. Ou seja, é o que vai guardar a história. Enfim, são perguntas simples, meio que charadas que eram feitas e o aluno ia desenvolvendo a conversa. Era feita toda em latim e ele ia desenvolvendo. Outra pergunta, né? Quid es verum? Quid es verum? Que é a pronúncia eclesiástica, né? Proditor anime. Ou seja, era bem divertido que ele utilizava o método para aprender o latim utilizando essas charadas, utilizando colóquios, textos fáceis. Outro exemplo aqui de colóquio, né? É o feito aqui por Eufric, né? Que era um conhecido monge beneditino, anglo-saxão. Ele chegou a escrever vários colóquios, né? Que é esse guia de conversação para aprender a falar o latim. Escreveu também um glossário, né? Que é um dicionário de termos. E também uma gramática que foi considerada a primeira gramática escrita em uma língua inglesa, no caso, anglo-saxão. Mas veja que ele ensinava também, da mesma forma que os outros, no próprio idioma. Não se falava na língua, considerada a língua vulgar, né? As línguas comuns. Era sempre utilizado na aula o latim. Aqui no colóquio também é bem interessante, é bem divertido, cheio de charadas, né? Ele já começa com uma coisa bem interessante, né? No número 1 aí. Nós pueri rogramusti magister ut doce eas nos loqui latiariter recte quia idiote sumus et corrupte loquimur. Ou seja, ele está dizendo assim, como se o aluno iria ler isso aí, ele iria rir com certeza, porque é uma piada, né? Está dizendo aqui, mais ou menos assim, nós, meninos, te pedimos, professor, magister, que nos ensine a falar bem o latim. Porque nós somos idiotas, né? E nós falamos tudo errado. Então, esse é o primeiro trecho aí. E aí, dentro desse colóquio, o professor fala quit vultis loqui. E aí continua toda a conversa. Então, veja que eram coisas bem humoradas, né? Inclusive existia colóquios aí de palavrões, né? Então, era uma coisa de divertir mesmo com esses textos de colóquio, de coisas simples mesmo, né? Então, era do cotidiano para se aprender a conversar. Com o passar do tempo, né? Foi se desenvolvendo as escolas, né? Dos padres que ensinavam as crianças, ensinavam os jovens. Mas foi se desenvolvendo também a universidade medieval. Ali por volta do ano de 1100 e em diante, né? Começaram a surgir as primeiras universidades do período medieval. E nessas universidades surgiu, então, o aprofundamento no estudo da gramática, um estudo mais sério, mais bem direcionado. O aprimoramento de métodos, né? Os métodos começaram a ser questionados, começaram a ser analisados de uma forma mais criteriosa. O estudo dos clássicos antigos, né? Voltava-se a estudar os gregos antigos, né? Aristóteles, Platão, as outras obras consideradas do período da antiguidade. O aumento, então, na quantidade de livros disponíveis. O maior número de livros foram sendo escritos, todos em latim. Os professores e alunos, eles só podiam falar em latim na universidade medieval. Por quê? A universidade medieval era uma criação da igreja católica que preservou o latim. E o latim era considerada a língua dos intelectuais. Então, por que o uso do latim nas universidades? As universidades, elas foram criadas pela igreja católica, né? E com o passar do tempo, é que os leigos foram assumindo o controle. Mas inicialmente eram os padres, que eram os fundadores, que eram os professores. Normalmente as universidades eram direcionadas para aqueles alunos que iriam se tornar professores, teólogos, diplomatas, pessoas da área do direito. E depois foi abrindo espaço para os leigos, para aqueles que não eram direcionados, vocacionados para se tornarem sacerdotes. Mas o próprio Papa, ele dizia que isso era algo interessante, que era algo bom, né? O próprio Papa Urbano V, nesse trecho que eu citei para vocês, ele disse, né? Convê-lo que todos aqueles que façam educar, que não serão eclesiásticos, muitos tornasse-ão religiosos ou seculares, outros permanecerão no mundo e tornasse-ão pais de família. Pois bem, seja qual for o estudo que escolherem, mesmo se exercerem profissões de trabalhos manuais, seres a sempre útil ter estudado. Então, eram patrocinados pela igreja, normalmente as aulas eram dadas de graça, né? Não tinha custo, mas existia, evidentemente, algumas compensações para os professores, mas em geral, eram as custas da igreja, a igreja que sustentava as universidades, as fundações. O próprio Papa, ele dava os documentos, os éditos, né? Para que pudesse ser fundado uma universidade, o Papa tinha que autorizar. Então, existia todo um rigor para se abrir uma universidade. Então, por isso que era algo bem elaborado, chamava-se os melhores professores, e no seio da igreja, justamente por ter nascido no seio da igreja, eles utilizavam textos em latim, o que era a língua considerada a língua da igreja, né? Então, por isso, na própria universidade, a língua falada era o latim, como verificamos aqui. Esperava-se que o aluno de uma universidade medieval, como o Vinos, falasse em latim, e todas as instruções eram ministradas nessa língua. Era, portanto, fundamental que, antes de ingressar no currículo da universidade, ele tivesse um conhecimento competente da língua latina. Os fundadores da faculdade tentaram garantir isso de várias maneiras. Às vezes, por meio de um exame, por exemplo, na faculdade de Connolly, em Paris, ninguém era admitido como tesoureiro até ser examinado, considerado capaz de ler. E, às vezes, tomavam providência para que os meninos fossem ensinados por um mestre de gramática. Então, veja que para entrar na universidade, só entrava quem soubesse falar latim. Então, por isso, todo esse tempo, a criança entrava com 5, 7 anos na escola ou começava a aprender a falar o latim. Depois, quando ia ingressar na universidade, ela já sabia falar, já sabia ler. Era parte do cotidiano dela a língua em latim. Então, por isso, todo esse empenho para que ele estudasse essa língua e fosse depois para a universidade. Então, é bem interessante. A língua latina foi considerada viva, até mesmo na Idade Média. Ela era utilizada como conversação diária nas universidades. Com o desenvolvimento dos estudos universitários, surgiram intensos debates filosóficos sobre a linguagem, o que repercutia no modo de perceber a gramática e o ensino do latim. É desse período, então, que diversas controvérsias e teorias, como a dos modistas, a busca por uma gramática universal, dentre outras, começaram a surgir. Então, dentro da universidade, começaram a surgir temas teológicos sobre gramática. Isso tornou complexo todo o estudo gramatical que era simples na antiguidade e no início da Idade Média. E até quando surgiu, a universidade começou a se tornar algo mais complexo, mais teórico, justamente por conta desse aprofundamento, desse maior detalhe que a universidade exigia. Então, os professores estudavam mais a gramática, os alunos estudavam mais a gramática e tornava, então, isso um campo de conhecimento, inserido ali dentro do trívio, em que se estuda a gramática latina, a lógica é dialética, e depois vai se estudar a quadrível. Então, veja que a gramática tinha uma certa importância em termos até mesmo teológicos para os universitários. Um desses grandes professores, que é o Rogérius Bacon, ou Roger Bacon, ele era um franciscano, filósofo, considerado talvez um dos primeiros cientistas por ter feito várias pesquisas sob ótica, e ele era também professor de gramática latina na Universidade de Paris. E ele começou a fazer uma série de teorias sobre gramática, dentre elas, a teoria sobre uma gramática universal. Como assim? Existiam várias teorias sobre as línguas, e no período do Roger Bacon, se discutia se o latim era uma língua superior em relação às outras línguas, ou se todas as línguas tinham uma igualdade. E para Roger Bacon existia uma gramática universal, ou seja, todo ser humano, inatamente, ele falava o mesmo idioma, só diferenciava em termos acidentais. Então, a casca era diferente, mas o núcleo era o mesmo. Então, todos os idiomas são a mesma coisa. Então, só diferencia só o vocabulário. Então, é interessante dizer isso, né? Gramática una et eaden est secundum substantian in omnibus linguis. Licit accidentaliter variator. Ou seja, a gramática, ela é una e também igual, segundo a própria substância, em todas as línguas. Então, com exceções, evidentemente, que elas podem variar nas questões acidentais. Então, no núcleo, as línguas eram as mesmas. E qual o problema disso? Qual a questão disso? Porque se considerava o latim como superior, por isso, uma língua que deveria ser usada na universidade, uma língua dos intelectuais, uma língua até sagrada por ser a língua utilizada na Bíblia, a língua da liturgia, a missa era feita em latim. Então, se essa língua era igual às outras, por que utilizar só o latim na Bíblia, só o latim na liturgia? Começou a haver um pouco desse questionamento, né? Apesar disso, o Roger Bacon defendia o uso do latim como sendo uma língua importante, mas ele dizia que, por exemplo, o grego antigo e o hebraico tinham também sua importância porque eram as línguas faladas na época de Jesus Cristo. Então, o latim não seria mais importante do que o grego, que era a língua dos evangelhos, por exemplo. Então, começou a se questionar isso, né? E alguns diziam, por exemplo, que era, além de ser o fato de uma língua primordial, uma língua que surgia, que todos estariam basicamente falando a mesma língua, só variando aí no acidente, justamente pelo fato da Torre de Babel, né? Que é aquela história que está na Bíblia em que todos falavam o mesmo idioma e depois ocorreu a história da Torre de Babel e todos se bagunçaram, cada um falando de um jeito diferente, uma língua em cada região. Então, veja que é um questionamento teológico, que eu não vou aprofundar muito sobre isso, mas é aqui, nesse princípio, que começa toda a controvérsia sobre o método de aprender o latim. Por quê? surgiu uma corrente de pensamento chamada os modistas. Os modistas, que eram mais conhecidos como modiste, em publicações em língua inglesa, eles fizeram parte de um grupo de gramáticos que atuou em Paris entre o final do século XIII e o início do XIV. Esses gramáticos, eles são chamados de modistas devido ao nome genérico dos textos gramaticais que escreviam. Tratados sobre os modos de significar, seus trabalhos, são conhecidos também como gramáticas especulativas, em que o segundo termo especulativo é sinônimo de teórica. Portanto, são textos teóricos sobre a linguagem, sendo que o latim é basicamente a língua de análise desses tratados. Então, esses modistas, eles tinham um pouco dessa noção do Roger Bacon de que deveria existir uma gramática universal, algo primordial do ser humano, algo inato dele, que daria origem à fala. Então, eles buscavam essa teoria sobre uma gramática universal, que é um pensamento que já havia sido debatido na antiguidade e que agora estava sendo debatido com mais vigor. Então, várias obras foram sendo publicadas, listei para vocês as principais obras que tratavam sobre isso e com isso, com o passar do tempo, o estudo da gramática se aprofundou, se tornou mais teórico, o que acarretou, então, o estudo mais aprofundado da gramática em detrimento da conversação. A gramática começou a ser vista como algo teórico e não algo próprio para se falar na vida cotidiana como na antiguidade e na Idade Média. Então, existia toda uma série de debates, as universidades foram evoluindo, suas várias teorias, vários livros foram sendo publicados, mas permanecia ainda a oralidade. No ensino secundário, no ensino infantil, se ensinava o laxin de forma oral através dos diálogos, dos colóquios e um pouco dos rudimentos da gramática, enquanto que na universidade se aprofundava aquilo que você já sabia que era a língua e estudava com mais profundidade. Isso aí até o final da Idade Média.